Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meus seres dois, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Começa agora o nosso programa Conexão RN, que tem a produção, a apresentação de Cardoso Silva, edição Cainan Cardoso, imagens de Joemerson Souza, aqui do nosso programa Conexão RN, para você acompanhando a gente, nosso abraço, nossa boa tarde, confira no programa de hoje. A reportagem esteve na cidade de Ipoeira, aqui na região Seridó do Rio Grande do Norte, destaque para a falta d'água, o sofrimento do povo, a água que acabou nas torneiras e o povo agora vive com a ajuda do município e claro, poços que foram perfurados naquela cidade, estantes dentro do nosso programa. E na reprise da semana, nós iremos acompanhar aí a entrevista que foi com os escoteiros mirins aqui em Caicó, escoteiros mirins aí que passam por dificuldades em tentar alcançar aí o seu sonho, que é uma sede, um local para os seus encontros, seus trabalhos, então a gente confere daqui a pouco dentro do nosso programa. E ainda você vai conferir a inauguração da loja Atacadão Vieira, aqui na cidade de Caicó, a reportagem foi lá também conferir de perto dentro do nosso programa Conexão RN e a presença também de um ninão aqui em Caicó, que esteve na loja Casa Bela Maremança aqui em Caicó e a reportagem também foi conferir de perto dentro do nosso programa Conexão RN. O Conexão começa agora na tela do povo putiguar. Começa agora o nosso programa Conexão RN, na tela do povo putiguar, para você em todo o Rio Grande do Norte, para você em Caicó, onde quer que você esteja, nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, da sintonia do nosso programa Conexão RN. Começar o programa de hoje Conexão RN, trazendo, registrando aí a presença do homem mais alto do Brasil, ninão, aqui em Caicó, que esteve visitando a Casa Bela Maremança, ao lado da minha querida Eliane, aos que fazem a Casa Bela Maremança em Caicó. Você vai conferir agora na tela do Conexão, confira. Grande como as promoções, as lojas Maremança em Casa Bela é o ninão. Pois é, está aqui na loja Casa Bela em Caicó. Eliane, o que é para a Casa Bela trazer esse ninão para cá? Porque o tamanho dele é o tamanho do coração da Maremança em Casa Bela. Com certeza, é um prazer, espero que todos apreciem bem, e ninão é um dom de Deus, ninão é uma bênção de Jesus, ele foi escolhido por Deus para ser essa pessoa diferenciada, e nós estamos aqui recebendo ele com muito amor, com muito carinho, e creio que vocês também, clientes, possam participar junto com a gente. Olha Eliane, Maremança em Casa Bela, o que é que a clientela pode esperar nesses próximos dias, e promoções e preço baixo? Muitas promoções, muitas, preços baixos, quem está aí desejando realizar um sonho de celular, de trocar algum dos seus produtos de celular, pode vir, que com certeza vocês vão sair daqui realizado. E com mais uma loja Maremança também agora, não é isso Eliane? Com certeza, com certeza. Obrigado. Pois é. Ninão, você é bênção de Deus. Aê! Você é especial, porque você é bênção de Deus. Valeu Eliane, a nossa diretora, presidente da rede Maremança e Caicó. Ninão, o que é para você? Então o repórter entrevistando Ninão, o tamanho aqui, vir para Caicó participar da loja Maremança. É uma honra para mim. É uma honra? É uma honra estar participando desse grande evento, dessa rede, que ajuda todos e fornece uma chance, uma oportunidade para reformar a sua casa. E preço baixo de verdade, bom atendimento, quer dizer, tudo isso a Maremança, Casa Bela tem, é isso que não? Com certeza. Está aí o pessoal aí, mostra o pessoal aí, mostra aí meu câmera, mostra o pessoal aí, todo mundo observando aqui o Ninão, aqui na Maremança, na loja Casa Bela, está aí para você. Ninão está com dois metros e? Trinta e sete. Dois e trinta e sete, pesando? Cento e noventa quilos. Cento e noventa quilos. Qual a idade do Ninão? Vinte e oito. Vinte e oito anos. Qual o número do calçado do Ninão? É sessenta. Número sessenta. Mostra aqui a câmera, olha lá o meu pé aqui perto do Ninão, olha só, olha só. Número sessenta, é aí o número do pé do Ninão, o meu é quarenta e um, né? Pois é, está o Ninão e o Nininho. Acabou a conversa. Muito obrigado aí, participado do Maremança, Casa Bela, está aqui o show de oferta. Valeu, obrigado, eu quem agradeço. Valeu, começamos com o Ninão, está aqui na Maremança, está aqui também aqui na Casa Bela, meu amigo, participando. O homem é grande e grande é o coração e a vontade da Maremança, Casa Bela, e te oferecer preço baixo de verdade. Vem para cá você também, Casa Bela, Maremança, em Caicó. Acompanhamos, portanto, aí a presença do Ninão aqui na Casa Bela, Maremança, em Caicó. E você foi conferir, né, de perto, presença do Ninão. Abraços que fazem a Maremança, Casa Bela, aqui em Caicó, com a presença do homem mais alto do Brasil. Está aí o forte abraço aos que fazem a loja aqui na cidade de Caicó. Olha só, confira agora no nosso programa essa matéria em que envolve a cidade de Ipueira. Ipueira, aqui na região seridota do Rio Grande do Norte. É exemplo da barragem, passagens extraídas, que estivemos registrando o baixo volume d'água. Vários municípios enfrentam a situação do colapso d'água. Ipueira não é diferente. Na tela do Conexão. Estamos aqui na cidade de Ipueira, pouco mais de 40 quilômetros de Caicó, para mostrar e sentir de perto a situação vivida pelo povo. Há exemplos de vários municípios da região do Seridó, a falta d'água. Não tem mais abastecimento, colapso d'água do município. E a população agora pegando água em chafariz, em latas d'água na cabeça. Vamos tentar conversar com o povo e conversar também com a Secretaria de Recursos Hídricos aqui do município, para saber quais as medidas, como está sendo feito esse controle também de distribuição d'água aqui do município de Ipueira. A situação é cada vez mais complicada, não só aqui, mas em várias cidades da região. Caicó, por exemplo, o assunto de Itãs, que abastece também outras cidades da região, está com pouco menos de 20% da sua capacidade de armazenamento d'água naquele importante reservatório. E a situação é bastante difícil aqui na cidade de Ipueira, e nós vamos conferir de perto agora, aqui no nosso programa Conexão RN. A situação é bastante difícil aqui na cidade de Ipueira, pouco mais de 40 quilômetros da cidade de Caicó. A exemplo de Jucurutu e outros vários municípios, a situação é essa. Olha só, latas d'água para as residências e a falta de chuvas vem causando o sofrimento do homem também da cidade. Qual o nome do senhor? Dimas Fernando Medeiro. Sr. Dimas, é uma situação já bastante difícil, né, Sr. Dimas? Difícilmente. Nós podemos dizer que é para impor a seca que entrou na semana passada, porque foi desligado o sistema de abastecimento, né, e... Então, a seca... Então, ano passado até a semana passada não entrou, não é bom, mas não que desliga a água, quer dizer que o sistema de abastecimento... E a sorte da gente, que é uma bênção de Deus, que furaram esses poços de água. E pior é lugar, tem aí que nem água sagrada em poços não deu, né. Foi uma ação, assim, muito importante essa perfuração de poços, né. É verdade, é verdade, sim. É. A água tem sido... tem um canto que dá uma água boa, uma água mais ou menos, como é que é? É, mais ou menos, a água não é muito... Os cabos têm gente que achar ruim, ruim é se não tivesse nada, não. Está aí a situação desse cidadão que relata aí o sofrimento. Mostra para cá, vem para aqui, meu caro Odel. Vem para cá, olha só, a pessoa já levando as águas aí para as suas residências. São pessoas idosas, são jovens. E, assim, a Prefeitura fazendo aí a sua parte. E as pessoas, claro, torcendo que caia água lá de cima para melhorar essa situação. Há um controle aqui das pessoas. Como se o Sebastião tem uma água, às vezes, um pouco salobra. Uma água melhor também. Depende da situação, da perfuração dos poços. Daqui a pouco vamos conversar com o secretário Erivan Moraes, que é do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aqui da cidade de Ipoeira. Vem para cá, olha só. Esse aqui são quatro. De quem é esse aqui? É da menina para cá também. Ela... São quatro, cinco, né? Cinco baldes que ela leva aí. Você chega a levar quantos baldes por dia, minha amiga, desse aqui? Há muitos. Muitos? É, porque a água salgada agora é para tomar banho, lavar roupa e na minha casa é muita gente. Quantas pessoas? Sete. Sete pessoas? É. Você foi a escolhida para levar os baldes? É porque minha mãe lava a roupa e eu boto a água. É, você ouvia, claro, acompanhava pelo rádio as cidades sem água, não esperava que Ipoeira fosse tão logo e ficasse assim, não é? Eu esperava porque aqui não tinha racionamento de água, né? Aí já era de se esperar. Não houve um certo desperdício? Foi. Não tinha racionamento, a gente já esperava que acontecesse isso aqui. Esperar que chova agora? É. Obrigado, bom trabalho, viu? Bom, tá aí. Uma jovem que relata aí a nossa reportagem, também não houve um certo racionamento, um certo cuidado, que é importante que as cidades façam isso. Tenha racionamento, possa preservar um pouco da água para que ela não possa chegar a uma situação como está acontecendo em Ipoeira, em Jucurutu, em outras várias cidades. Secretário Erivan Moraes, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aqui de Ipoeira, fala agora a nossa reportagem, do nosso programa, sobre esse cronograma e o trabalho no abastecimento para as famílias aqui em Ipoeira. Secretário Erivan, é uma situação difícil, vivida por vários municípios e poeira não é diferente, né? Exatamente, né? Nós entramos nesse colapso, digamos, há 10, 12 dias, quando a CAERN desligou a torneira, né? Que o nosso reservatório encostou, não tinha mais condição de fornecer água. Então, a partir daí, a prefeitura entrou com a ação de canalizar águas de alguns postos que tem na zona urbana para as cisternas que são localizadas em pontos estratégicos da cidade, né? Então, essa água foi até a cisterna e a população está pegando essa água na cisterna para o consumo, manutenção da casa. A água de bebê já num posto diferente, em dois pontos, em dois postos de salinização. A população de Ipoeira hoje, da zona urbana, são quantas pessoas? A população em geral em Ipoeira, 2.100 habitantes, né? Mas a concentração maior, 95%, 98%, é zona urbana. A população rural é muito pequena, temos em torno de 40 famílias na zona rural. Dessas cisternas instaladas, foram quantas para suprir essa necessidade das pessoas? Nós temos três, oito cisternas, oito cisternas que foram instaladas. Ainda tem uma que está aguardando a ligação da Caerne, da Causerne, para ligar a energia, para poder, a população, tirar apenas uma cisterna que não está ligada no momento. Elivan Moraes, muito obrigado, a gente agradece a sua atenção. Pois não, muito obrigado. Eu estou aqui à disposição e tentando levar ao melhor a população de Ipoeira, para que não passamos sede, porque fome até pode se passar, mas sede é difícil. Acompanhamos, portanto, aí a cidade de Ipoeira, que vive o drama da falta d'água, o colapso d'água. As pessoas pegando água, realmente, nos safaris que foram instalados pela cidade. Outras cidades enfrentam o mesmo drama, a mesma situação que é a cidade de Jugurutu. O Caicó não foge dessa possibilidade também de ficar sem a água da torneira. Então, é preciso que você possa, cidadão que acompanha o nosso programa, você possa também economizar, economizar água para não ficar sem ela amanhã ou depois. O açude de Tães, que abaixasse já outras cidades da região com carros pipa, e se não sover a tendência também do açude em Caicó ficar numa situação idêntica, que já acontece em alguns municípios da região do Ceridó. A gente se lamenta essa situação, espera ações por parte do governo estadual, por parte do governo federal, os prefeitos estão fazendo a sua parte com os seus municípios, e a gente espera também que as chuvas possam acontecer durante esse ano de 2013, quem sabe, melhorando a vida do povo sertanejo. O intervalo é rápido, daqui a pouco voltaremos com muito mais para você. Produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Autosserviço, Rua Joel Damaceno Centro. Vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira Teclado, piano, bateria, sintetizador Progresso, instrumentos musicais Progresso, em tudo isso e muito mais Eletrônica Progresso Rua Otávio Lamartini, 666 Centro, Caicó Fone, 3421-1273 Tem som em som, lembrou Eletrônica Progresso Voltamos com o nosso programa Conexão RN Sempre o nome do transporte opcional 6 Quer viajar de Natal, Natal a Caicó É no transporte opcional 6 É o nome certo aqui na cidade de Caicó Transporte opcional 6 Na reprisa da semana, confira agora no nosso programa Nossa matéria Onde conversamos com os membros O grupo de escoteiros aqui em Caicó Que falam das dificuldades O que eles desejam O que eles reivindiquam também Aqui em nossa cidade A repórter Miriara Chacon Esteve lá conversando com esses escoteiros E você vai conferir agora Quais as suas reivindicações E o que falta realmente no trabalho deles Em nossa cidade O Conexão RN Traz essa matéria agora Na tela da TV União Confira Cardoso, o grupo de escoteiros do Ar Caicó Aqui da cidade de Caicó Desenvolve um trabalho de muita importância Já há 15 anos São vários meninos e meninas Que fazem parte do grupo E aqui ao meu lado O presidente Júnior Que vai falar sobre o apelo Que ele, o vice-presidente Todos que fazem parte do grupo de escoteiros do Ar Caicó Fazem para conseguirem um prédio Um local para ser a sede do grupo de escoteiros Nós viemos aqui até onde era O hospital Milton Marinho No bairro Recreio Aqui na cidade de Caicó Que está desativado E atualmente serve de sede Para alguns colégios Inclusive o colégio que o Júnior Trabalha e que por isso ele usa Aqui, podemos dizer, como sede Como sede do grupo de escoteiros Júnior, quer dizer que se você sair desse trabalho O grupo vai ficar sem sede, não é isso? Infelizmente, Marielle A verdade verdadeira é essa Eu sou funcionário da escola há cerca de 12 anos E o grupo Caicóis Dentro da sua origem em 98 Ele funcionava no bairro Perdão Na escola Seja E por um problema de gestão Tanto da parte da diretoria do grupo Como a diretoria da escola recente De que ser de passagem Mas é um fato superado Não houve mais como a gente Permanecer na escola Então, desde o momento que nós fomos desalojados Vamos dizer assim Meu vice-presidente Dada Ele nos acolheu durante um tempo Na sua residência Passamos o que? Cerca de seis meses E eu fiquei na batalha Para arrumar um outro local Então, a escola Eu já trabalhava na escola Conversei com a diretora Dona Graça Medeiros A escola agradece aqui de antemão Pelo espaço Então, a do século de um ano e meio A gente vem Realizando atividades na escola Agora eu entendo que A escola não possui um local Para a nossa sede Nossas reuniões Ela abre o espaço A gente faz reuniões com os pais Com os meninos Faz atividades aos sábados Muitas vezes Mas o que a gente necessita Realmente é de uma sede administrativa Um local de sede Esse lugar aqui do Caicóis A escola em si é uma base É ótimo É maravilhoso Mas a verdade é Que ela só funciona como sede Até o momento que eu estou trabalhando São 15 anos de trabalho E o que é que vocês Vêm fazendo Atuando junto com os meninos Aqui com o grupo de escoteiros O que é que vocês fazem? O movimento escoteiro O grupo escoteiro Caicóis Ele trabalha A parte intelectual do jovem Da criança A parte física A parte social Vocês já acompanharam Muitas vezes nas procissões Tanto de Santana Como do Rosário A nossa participação Nos eventos da prefeitura Nos trabalhos sociais Da prefeitura Como a caminhada dos idosos A gente participa De acampamentos Pés-noites Caminhadas Enfim O movimento escoteiro Ele traz Essa possibilidade De se trabalhar Várias atividades Com um membro O juvenil A criança O adolescente Até porque existem Muitos outros caminhos Que um jovem Ou um adolescente Se não tiver Uma ocupação Pode seguir Muitas vezes Uns caminhos Que não são bons Perfeitamente E a gente sabe Que a zona norte A problemática Que se encontra hoje Porque o grupo Caio Costa Tem 58 membros Registrados Entre jovens Crianças e adultos Que são os voluntários Todos eles A maior parte Fazem parte Daqui da zona norte Recreio É Boa Passagem É Alto da Boa Vista Samanaú E vocês continuam Sem sede Só para o pessoal Entender melhor O hospital Agora vive um dilema Entre a Fundação Carlinho do Dantas Né? Esse prédio Em que nós estamos aqui Esse espaço A Fundação Carlinho do Dantas E o município Da cidade de Caicó Estão aí vendo Quem vai tomar conta E quem vai administrar E dependente De quem vai tomar conta Vamos entrar aqui Vamos entrar Eu peço aqui Para os meninos Verem conosco Aqui era a capela Do hospital Milton Marinho As portas Já não existem mais Como o Júnior Já falou para a gente Aqui dentro também Toda destruída Um prédio abandonado Vamos entrar aqui Todo mundo Vamos entrar aqui E Júnior estava me falando Que aqui servia Aqui hoje em dia Serve pão de droga Exatamente Isso aí Então a gente tem que ter Mais cuidado Para não acontecer Então nós estamos Pelejando para tirar Esse povo Do mundo da droga Essa mocidade Que está por aí Se perdendo Então a gente Eu e o presidente Júnior Com o Guilherme E o Paulinho Então nós estamos Pelejando para tirar Essas crianças Do mundo da droga Porque está afetando Muita mãe de família Muitos pais de família As drogas Inclusive detonam Qualquer pessoa Na sociedade Não, detonam mesmo Não tem nem para onde Correr Porque se As autoridades Não tiver Cuidado Junto com a igreja Então nós Nós temos Vamos perder muitos jovens Vamos perder muitos jovens Olha, então assim Um grupo de escoteiros Que trabalha Resgatando os jovens Ajudando as jovens Para que não sigam Comer errado Estão sem sede Sem ambiente Enquanto um prédio desse Serve de elefante branco Fica aqui aberto Servindo inclusive De ponto de drogas Com certeza Você verifica A situação desse local Ele não está totalmente Exteriorado Então com um pouquinho De reforma A gente poderia Até mesmo fazer Essa reforma Servir como Nossa sede Você chegava em Caicó Onde é a sede Do grupo Caicóis A gente teria como dizer Fora o espaço Que a gente tem Que aproveitar E mais A posição estratégica Porque como já disse Os membros nossos A maior parte deles São dessa zona Então se nós Saímos daqui Para um lugar mais distante Já teve essa Experiência desagradável Então a gente perdeu Muito o menino Porque tem pais que Aqui é mais fácil acesso Com certeza Para nós Com certeza Então aqui Você vê a situação Nós temos aqui Até chegamos a ocupar Esse espaço Só que Como está aberto A gente deixou Algum material E esse material Não sei por quem foi Também não me interessa Foi extraviado Foi quebrado Nós temos cordas Para atividade Não temos mais Porque roubaram A verdadeira é essa Madeira Que quebraram Jogaram fora Pneus Tudo matéria Que a gente usa Nas atividades Que os meninos Não sabem Nos finais de semana Então O apelo Que eu poderia fazer Para a fundação Já que a fundação Ainda responde Para Para esse local Aqui Para a doutora Sandra Que tem informação Que ela Que é a diretora Da fundação Era que No acaso Tivesse que entrar Em contato Comigo Ou Através Do poder público Para a gente Sentar e ver Essa situação E passar esse prédio Aqui Esse local Para nós Poder Ter um local Para a gente se reunir E acompanhamos Muito mais Para você Aqui na tela Do Conexão Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre Produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Você já levou a sua família Para as compras E se sentiu a vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso Atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar Nada na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade De produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab 221-1273 A nossa reportagem A nossa reportagem Foi conferir de perto A inauguração de mais uma loja Em Caicó O Atacadão Vieira Foi inaugurado Na última quinta-feira Pela manhã Na Coronel Martiniano Próximo ao centro da cidade E você vai conferir Tudo agora Na tela do Conexão Confira Chega a Caicó As lojas Vieira É sucesso em todo o estado Do Rio Grande do Norte E em Caicó Já está presente Com a loja de motos Agora Loja de eletromóveis Ao nosso lado O Vieira Que fala para a gente Da emoção De vir para Caicó Com essa nova loja Vieira O que é para você Vir para Caicó Como você já me disse Em off agora há pouco Já é inclusive Presente em Caicó É com certeza Bom dia a todos A empresa Atacadão Vieira Eletromóveis Já com seguimento De motos Com a Vieira Moto Xinerai Uma das motos Hoje que vende mais No Brasil Dizer que também Estamos aqui Com qualidade de serviço Com preço Com atendimento E dizer Que preço Qualidade Atendimento Respeito ao cliente Dignidade de servir Ao pessoal De Caicó E Ceridó Temos o maior orgulho De estar Há mais de 3 anos Com a Vieira E agora com a Atacadão Vieira Vieira No Rio Grande do Norte São quantas lojas existentes? Hoje nós temos 10 mega lojas Hoje a gente preza Pelo tamanho Pela qualidade Pelo É Em área de tamanhos Então nós temos Hoje 10 mega lojas Como hoje É a décima loja E para esse ano Nós temos mais duas lojas De 1500 metros quadrados Para inaugurar E dizer Que a Atacadão Vieira Eletromóveis Vem nesse crescente Porque tem preço Qualidade Respeito ao cliente Só promete O que vai cumprir E dizer Que estou muito satisfeito Por Caicó Que é uma praça Que precisa De ter mais um concorrente Forte Para poder baratear Mais o custo Para os nossos clientes E dizer Que estamos aí Para cada vez Servir melhor A população Caicóense A instalação Da loja Vieira Eletromóveis Em Caicó Fica em uma localização Muito privilegiada Próximo a áreas bancárias Quer dizer O local foi muito feliz Não é isso Vieira? É graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Eu agradeço tudo a Deus Porque Fui um menino Que desde novo Comecei minha vida Vendendo dindim No meio da rua E eu me envio muito A minha questão Agradecer a Deus Primeiramente Por ele sempre me iluminar Para os caminhos melhores Você falou que vendia Dindim no meio da rua E esses gingins Foram sonhos E foram sonhos Que foram realizados Com certeza Eu acho que aprendi Desde novo Que dá valor ao próximo E valor Aquele trabalho Que a gente vem sempre lutando Para poder Sentir o ser humano E dar a qualidade Que o ser humano merece Caicó O ser idó Pode esperar Da Vieira Eletromóveis em Caicó Preço baixo E bom atendimento Preço baixo Bom atendimento Garantia na entrega Garantia no produto Esse é meu diferencial Vieira Muito obrigado A TV União Nós estamos agora Para todo o Rio Grande do Norte A Sul Mossoró Natal Apodi Santa Cruz Caicó E assim A gente Parabeniza Espero que possamos Continuar nessa parceria TV União Escritório de Caicó Para todo o estado Quero agradecer A todo o pessoal De Caicó Pessoal do ser idó A TV União Está dando essa oportunidade Por essa entrevista E que estamos aí Pessoal É mais uma empresa Para você comparar os preços E ver o resultado Vem dê só um pouquinho De oportunidade Que você vai ver O diferencial O atacadão Vira Retromóveis Vira Muito obrigado Vamos conhecer agora a loja Vamos conhecer a loja por dentro Confira agora Nas imagens Vira Retromóveis Vira Retromóveis Vira Retromóveis Música Muito bem, olha só, uma senhora está aqui dentro da loja Vieira e fala pra gente qual o nome da senhora? Ana Maria. Ana Maria, o que é uma nova loja para a senhora em Caicó? É oportunidade de comprar barato? É muito bom, porque é uma oportunidade das pessoas comprarem mais barato. A senhora veio aqui na loja Vieira Eletromóveis para conferir de perto, né? Foi, para conferir de perto os preços mais baratos. Bom atendimento, preço bom é o que a população espera? É, bom atendimento e preço bom, é isso que a gente está procurando. E passa como ela também, vem pra Vieira, aqui, Eletromóveis em Caicó. Muito bem, está aí a inauguração da loja Atacadão Vieira aqui em Caicó. Uma nova oportunidade para os clientes comprarem também. Temos boas lojas aqui em Caicó. E é mais uma que vem aí somar para a felicidade da clientela, da população que ganha mais uma porta, mais uma oportunidade também da questão econômica aqui no município de Caicó. Um abraço aí ao Vieira e aos que fazem o Atacadão Vieira agora aqui na cidade de Caicó. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN na tela do povo potiguar. Abraçar você que nos acompanhou até agora. Nosso abraço, boa tarde, bom final de semana. Próximo sábado, nosso encontro marcado com mais um programa Conexão RN aqui pela TV União. Forte abraço, bom final de semana e até lá. Próximo sábado, nosso encontro marcado com mais um programa Conexão RN aqui pela TV União.